...candidato pelo PSDB e que no dia 25, no próximo dia 25, todo o filiado comparecerá no seu diretório jornal pra cravar o voto e consacrar-o como candidato do PSDB. A Jornaleste, somos nós! Fala, Gisele Sena! Fala, galera, galera! Fala, galera, galera, galera! Fala, galera, galera! Meus amigos, minhas amigas, eu vou dispensar de saudar nome por nome, até porque todas as orações já foram feitas, eu vou saudar aqui o conjunto dos nossos militantes, dirigentes e militantes de base da Jornaleste de São Paulo. Essa é uma zona a qual eu pertenço. Eu nasci na Jornaleste e acompanhei... Não pode parecer tão antigo, assim... Eu vi a Rádio Leste nascer. Amaldiçoando a Rádio Leste. O quê? O quê? Derrubaram boa parte do bairro da Moca lá embaixo. É verdade! Eu pedi muitos amigos e gente que teve que mudar. É verdade. Foi feita pelo... Idealizada pelo Prestes Maia, um antigo prefeito que fez muito do que São Paulo é hoje. E era a palavra que tem hoje, nos dois lados. Realmente é uma coisa que foi planejada nos anos 40 e começou a ser executada nos anos 50. Ficou pronta nos anos 60. E, naquela época, eu estudava o Firmilho de Proença. Estudei também dois anos com o São Judas, porque eu morei tanto na Moca lá embaixo quanto na Moca lá em cima, na Vida Verdioca, que era a periferia. O que é periferia? É um bairro que não tem esgoto, que não tem luz na rua e que não tem calçamento. Isso, por definição, se a gente quiser definir algo, identificar, é isso. E acompanhei esse envolvimento de toda aquela região. Eu me lembro que ia de bicicleta até a Paes de Barros. A atender da Paes de Barros era mato. Tinha um trechinho lá embaixo. O resto era mato, a partir da caixa d'água. A própria Vila Prudenta ainda não existia como tal. Então, para mim, a história da Zona Leste se confunde com a minha história. É uma região que tem mais população do que o Uruguai. Do que o país, para que se tenha uma ideia. Na época, Itaquer era um lugar de pêssego. De japonês, pêssego. Tinha uns colegas. O Vila Cabão era um lugar de fazer piquenique. Saia às quatro horas da manhã para fazer. Era assim. São Paulo também deu saltos extraordinários. Matéria populacional. É um milhão de deputantes no começo dos anos 40 para 11 agora. Sem contar a região da Grande São Paulo, que praticamente não existia. Era muito pouca coisa na Grande São Paulo. Na verdade, todos os municípios que cercam a Grande São Paulo são filhotes da cidade de São Paulo. Mesmo os grandes. São todos filhotes. Eu me lembro quando Osasco foi criado. Aquela avenida dos autonomistas que tem Osasco é homenageando os políticos de Osasco que deram a matalha para separar Osasco da cidade de São Paulo. Naturalmente, eles pensavam em Osasco e no voto. Porque quando separam, aí ele é de prefeito. Essas coisas são sempre assim, meio inseparáveis. Portanto, eu me sinto aqui em casa. Me sinto em casa também do ponto de vista político. Há muito tempo atrás, as mulheres da Quioia eram criancinhas, ou não tinham nascido nessa época. Em 1988, nós disputamos nossa primeira eleição como partido na prefeitura. Dois, três vezes, e o voto foi o nosso candidato. O voto foi o nosso candidato. Mas por culpa do Gilson Barreto, o voto retirou a candidatura. Porque o Gilson Barreto, na verdade, não tinha frio, muito frio, fez um ato que não tinha ninguém. Sabe esses atos de campanha meio desesperadores? E o voto pegou uma gripe, você estava lá no dia. O voto pegou uma gripe forte, quase pediúm unido, e deixou a candidatura. E aí sobrou para mim. Eu queria ter sido antes, mas não na época, eu saí candidato em setembro. E aí fizeram a campanha. Aí eu conheci de perto muitos dos que aqui estão. Porque era uma época, um negócio tudo meio atropelado. Eu tinha sido bem votado para deputado e tal, mas não conhecia boa parte daqueles que viriam a ser os militantes fundadores do nosso partido. Numa situação difícil, porque nós fomos fundados, criamos um partido na oposição na prefeitura, no Estado e no governo federal. Precisa ter coragem para isso. Os deputados estaduais que vieram para o PSDB não foram reeleitos. Os cinco que vieram, não é, Vová? Sim. Ninguém foi até eleito na primeira, teve outros até eleitos, mas não deu, enfim, não houve condição. Foram esmagados dentro daquele processo. Alguns se refizeram, no caso do Matriz, por exemplo, alguns não se refizeram mais. Como o nosso queridíssimo que nos deixou, o Valdir Tribo, que morreu no ano passado. Portanto, tem uma história longa aí. Nós fizemos uma bela campanha que eu fiz numa Kombi com a Cristina Mazzagron e o nosso queridíssimo, que hoje me mostrou aqui, o nosso queridíssimo Floriano. Eu não estou, Fernando Fernandes, eu estou realmente ao lado do maior senador de todos os tempos. Eu sou um grande senador, com motivo de orgulho para todos os tempos, inclusive para mim, pessoalmente. Eu só tenho a divergência que ele não deveria, porque ele deveria ficar mais em São Paulo. Eu sou um juiz de Brasília, acho que todo mundo está de acordo comigo. E quando... E aí? É forte! E nos representa a altura, não é pouco. Representa a nóis do PSDB e representa São Paulo, que há muitos anos não tem representantes de verdade no nosso estado. E é verdade, pega, é isso aí! Temos que sintonizar com a realidade do nosso estado. Não basta com o parlamentar representar apenas um partido. Tem que representar São Paulo. E o anuízo, sem dúvida, simboliza o que de melhor nós temos na nossa frente parlamentar tucana e paulista. Como os nossos deputados federais também são deputados de alta qualidade, os deputados de São Paulo. Mesmo os veteranos, como é o caso do Volta, ou os mais novos, como é o caso do Luiz Fernando. Mas enfim, uma representação de enorme qualidade. Mas voltando, a partir daí, é que o partido se formou. Em 1988, tem uma foto que eu vou achar. Foi eu, o Carlos, o Montoro e o Fernando Henrique. Então vocês veem que eu até era bonitinho, não é? Nós estávamos, tem um episódio fenomenal de caminhão. Nós estávamos num caminhão, fazendo uma carreada. O Marcos adorava carreada. Eu detestava. O Marcos adorava carreada. Vou fazer campanha com o teu avô para carrear. E aí fomos, os quatro. O Fernando Henrique, o Montoro, o Henrique e o Paulo. Pela Zona Leste, andando, terminando com um comício grande aqui em São Miguel. Foi um comício entusiasmante. Lembra disso, né? Foi um comício grande. Mas nós só nos vimos. Seis ou sete horas de carreada. Juro por Deus. Seis ou sete horas. Chegando num lugar, me lembro, acho que era um lugar bem urbanizado, com rua estreita. E nas janelas, o pessoal saudando. Nós ficamos felicitos. Olha o povo nos reconhecendo. Aí o caminhão se aproximou, encostou. A gente ia descer antes de descer. Mas umas dez pessoas nos jogaram água em balde. Então, eu fui um banho. Esse movimento colocou o morro. Com todo mundo achando graça. Com a consciência de que aquilo você ia lembrar. Pra sempre. Nós estávamos aqui, tem que pegar água. Você não sabe qualidades de água na cara. Os quatro. O montor do governo aqui, assim, o governador do Colos, foi o nosso prefeito, ambos os senadores. E eu lá, candidato, vira, 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 etc. Mas foi um bom banho que tomamos. Porque, de fato, nós trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos. Até ganhar a eleição aqui em São Paulo, em 2004. Depois de muita batalha. Foi o Félgico, o Fábio, com o Walter, de vício. Dois Félgicos, que causaram enorme confusão. Convidados a prefeita. Depois fui eu de novo. Estava no Ministério do Planejamento. Não queria sair do Ministério. Mais pressão, e mais pressão, e pressão, e pressão. Eu vim aqui ser candidato. Na verdade, na época, quando se fazia pesquisa com o segundo turno, nós íamos... Eu ganhava. Tanto da Irundina, quanto da Pita. E pegamos em terceiro. Esse é um fenômeno que, às vezes, acontece. Tucano, em geral, é segundo o marido. Tá certo? A mulher tem um cara que fala, se meu marido morresse, eu vou dizer, você ficaria com esse cara. Tucano, em geral, é um pouco assim. Então, em segundo turno, a gente sempre tem vantagem no segundo turno. Não que ganhe sempre, mas sempre tem vantagem no segundo turno. Segundo o marido. E fomos adiante. Em 2000, o Geraldo quase chegou de novo no segundo turno. Em 2004, ganhamos. E eu também atendi, naquela época, uma vontade do partido praticamente unânime, que nos levou, posteriormente, ao governo do Estado. Coisa que nós peitamos numa situação difícil e ganhamos pela primeira vez no primeiro turno. A primeira vez que a São Paulo fez esse turno. Pergamos no primeiro turno e o álcool ganhou de novo no primeiro turno, no ano retrasado. Isso mostra como o nosso partido evoluiu. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós mudamos a cidade de São Paulo e pela ação da Prefeitura e pela ação do governo do Estado. Nunca o governo do Estado fez tanto pela cidade de São Paulo quanto na nossa gestão. Não porque eu fomos melhor do que o Paulo do Pio Alto. É porque nós conseguimos mais dinheiro. Tínhamos mais recursos. Multiplicamos por três os investimentos do Estado. E aqui na capital, por mais ainda, é difícil de medir, mas houve muito investimento. Metrô, ensino técnico. Só para dar um exemplo, quando nós tomamos posse, Aluísio, tinha 19 E-Tecs e Fatecs somadas. Quando saímos, tinha 45. E eu fiquei aqui tentando lembrar que tem um aqui em Itaquera, que vai ser a maior de São Paulo, depois daquelas do Bombequim, que era a curadora de São Paulo. Exame o metrô, estação de trem, não vou nem citar aqui o número de estações novas, diminuição de intervalo entre os trens. Nós criamos os amas, e os amas que eu deixei nos 25, 30, foram para 130 a partir das ações que tivéssemos passadas. Tivemos que os amas, ambulatório médico de especialidade. Tem um aqui no Santa Marcelina, tocado pelas freiras. E tem vários outros na cidade, que já estavam conversando com a Aluísio, vão multiplicar isso muito. Porque os amas são uma ação do governo do Estado, que são ambulatórios com 20 especialidades. Resolvemos o problema de medicamentos. Enfim, fizemos a nova marginal. O Estado fez, isso é uma obra típica da Prefeitura. E pegamos a Jacopês, que era da Prefeitura, que não tinha bala para terminar Jacopês. E trouxemos para o Estado, e conseguimos construir a Jacopês. Muita coisa.